Antes que a gente comece a explicar aqui e vocês não entendam absolutamente nada, nosso patrão já tá com a palavra pronta aí pra deixar tudo claro de como vai ser essa gravação de hoje. Fala, Piozinho, beleza? Olha só, hoje eu não vou conseguir colar aí na gravação, mas tô te mandando um vídeo pra te passar os detalhes do desafio, beleza? Então, como você sabe, a gente vai começar essa nova proposta aqui na Laude, junto com a F12 Bet, é claro, sempre apoiando aí nosso trabalho. Família, muito obrigado por apoiarem nosso novo projeto de futebol. A gente quer cada vez mais apoiar o cenário e ajudar a molecada da Vaz aí que tá batalhando pelos sonhos deles. E pra começar, vamos lançar um desafio absurdo. São 30 mil reais em premiação na mesa e um desafio de futebol diferenciado. Basicamente, o Piozinho vai escolher os três melhores jogadores do time dele pra enfrentar três adversários que a gente vai anunciar em breve. O desafio não vai ser fácil, mas se o trio do Pio vencer, eles vão levar pra casa 30 mil reais. Então já fica ligado no nosso canal pra assistir o primeiro desafio 3x3 da Laude, meu parceiro. E é isso, hein? Depois te explico as dinâmicas aí com mais calma de como funcionar as regras, mas por agora é isso que você precisa saber, beleza? Tamo junto. Esses moleques aqui hoje, por mais que sejam amigos, a partir do momento que eu apito apitar, são inimigos porque de vocês hoje só sai três pra disputar um desafio de 3x3 valendo 30 mil reais. 3x3 valendo 30 mil reais. Preparou? Se concentra, Gu! Sem pressão, Ronaldo! Ganhei. Fui! 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 Se eles acertar o alvo vermelho eles ganham três pontos. Se acertar o alvo verde, um ponto. Se eles acertar o alvo amarelo, eles ganham dois pontos. Qual que é o sentido? Quem fez isso? E se o cara for dar o tônico? Cada um vai poder escolher três campeão já, entendeu? Não, mas se cada um escolher três, não bate as contas. Isso. Tem cinco. Isso. Pra gente ver no final. A gente vai fazer uma pré-seleção, entendeu? Entendeu? É uma apostada. É uma apostada aqui entre nós. Mano, eu vou escolher o 10 aqui já, o Davi. Eu vou querer o 9. Eu vou no Gustavinha aqui no 6, tá? Sem muita conversa. Eu vou no Eliseu e no Salatiel. Tá faltando. Eu vou no Ronaldo, por causa do Ronaldo foi não, mano. O meu 12 ou 9. Eu vou pegar o Davi e o André, então. Quer dizer, pegar, pegou... É. Gulosos. Lembrando que os 30 mil da galera não é no vídeo agora, não. Pelo amor de Deus, galera. Não vem no final do vídeo, cadê os 30 mil? Hoje a gente só sai daqui com a seleção dos três. Depois desses três vão jogar contra outros três, que se ganhar ou perder, tá valendo 30 mil casado aí do Mano Playhard. Sou o Ronaldo, tenho 18 anos. Sou o Gustavo, tenho 17 anos. David. André, tenho 18 anos. Felipe, tenho 19 anos. Matheus. Thiago. Eliseu. Luíde. Sou o Léo Ramos. Cala a boca, o seu trabalho é fazer gol. Se concentra, Gu. Sem pressão, Ronaldo. O lado bom é que quem tá ficando pra trás vai ficando sem pressão, né? Atenção! Zero ponto pro Sarnett. Nossa, é ganância. Respirou, olhou, fala do homem. Ele sabe de algo. E ele nem... Ele nem vai ser um convívio. Apenas, ele é Matheus, tá jogado. Olha o tapa. Eu aposto pra vocês, simplesmente, o meu salário do mês inteiro, pra todo mundo que assistiu esse vídeo. Se esses caras não fizer três pontos aqui, pelo menos todo mundo que estiver aí nos comentários, pra falar, eu tenho porcentagem do salário do Pio esse mês. Ah, não, cara. É, pelo visto, perdi meu salário do mês inteiro. Quer saber, meu irmão, pra que também? Eu não trabalhei. O desafio de agora vai ser bem simples. Eles vão ter que fazer um pequeno trabalho de explosão. Mas é bem cansativo, porque é curto. Então, pra dar uma demonstração de como é que vai ser o exercício, se eu trouxe aqui um especialista, maromba, atleta nas horas vagas, ele mesmo. Não é o Gabi. É o que eu tô falando. Se esses caras não fizer mais tempo do que eu aqui, eles já estão demitidos. Já pode descartar. O Gabi falando já tá cansando. Eu já tô cansado só de falar. Eu tô suado só de estar aqui, mano. É muita habilidade. Oia, 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 rapaz. Que isso? É muita velocidade. Que isso? Eu tô o gordinho mais rápido do Brasil, mano. Depois de todos os outros. Chama a ambulância pra mim, mano. As duas regras básicas. Essa linha e aquela linha tem que estar totalmente assim, ó. Se o cara pegar e não passou com os dois pés pra fora da linha, automaticamente não tá valendo. Então não vem com papinho de pegar aqui, fazer assim, porque tem que pegar. É os dois pés pra fora, tá, rapaziada? Exatamente. É isso que é o teste de explosão. Na hora que a produção apitar, ele tá liberado pra ir. Lembrando, o tempo só acaba quando ele colocar o cone que ele pegou lá no chão. O cone no chão, seu tempo acabou. Eita! Eita! Pira a bola, calando! Olha lá, ele não escondou. Olha lá, Matheus! Ah, não! Zicou, zicou. Eu vou te falar, foi bem, viu? Caralho, Luiz. Que explosão, moleque! É, galera, chegamos com o resultado da segunda fase aí dos testes. Os resultados foram muito prós, teve muito empate, mas assim, temos o primeiro lugar tranquilo, o segundo lugar tranquilo e os dois terceiros lugares que empataram. Então vamos aos nomes e direto para o terceiro teste. Antes tu fala, tem uma dúvida. Quem ficou em primeiro, quem ficou em terceiro e segundo ganha quantos pontos, tá ligado? Primeiro lugar, quatro pontos, segundo, três e o terceiro, dois. Boa! Agora eu gostei de ver, entendeu? Ah, e o quarto, um lugar. Ah, então tem pontuação até quarto. Pronto. Em primeiro lugar de hoje, o que mais fez o seu tempinho curto aí foi o nome Ronaldo. Parabéns, Ronaldo. Vale, vale, jogador. Vem pra cá e dá uma palminha aqui, né, pai? Parabéns, Ronaldo. Ronaldo que foi o primeiro, ele não viu os outros fazerem, já chegou amassando no dele e garantiu. Qual que foi a pressão? Qual que foi a estratégia? Correr, né? Boa! É isso aí, moleque. Amassou simples e objetivo. O segundo lugar de hoje que garantiu o seu menor tempo aí foi o Luigi. Parabéns, Luigi. Que isso? Nem ele acreditou, velho. Eu? Ah, já estou acostumado já a ficar em segundo. Que que? Que isso, mano? Você está acostumado a ficar em segundo. Que isso, pai? Você errou porque o meu jogador era em segundo lugar. Foi? Oi. É captura, foi, verdade. Você errou, ele acabou de hack, mano. Não, pera aí. Ele errou, pô. Tá vendo? Isso aí que não pode, ó. Deixar na mão dele, ele acaba com o bagulho. Pô, é, pô, mano. Namora, vamos contratar pessoas 16, pessoal de Lodge aqui, mano. Tá, tá, difícil. Tá, correto, mano. Difícil, né? Aí eu chego, play, rádio, vamos contratar alguém. Aqui. Na verdade, quem ficou em segundo lugar de hoje foi o David. É eu. Boa! Boa! E aí, o que você tem a dizer aí? Ah, só correr também. É isso aí. É isso aí. Amassou, mano. E agora em terceiro lugar, dois nomes aí que empataram, foi o Luigi e o Andrei. Quem? Olha aí, ó. O que você acha que quebrou esse expectativo? Sou que sempre estava acostumado a ficar em segundo, agora ficou em terceiro. Ah, acabou com a mesma expectativa. E em quarto lugar hoje, levou o Matheus. Boa! Eu nem sabia que tinha quarto lugar, mas obrigado. Rapaziada, é o seguinte, chegamos no quarto desafio, em que agora, você tem que ter força, você vai ter que ter velocidade, você que vai ter que ter qualidade. Por quê? Nosso profissional aqui da justiça vai mostrar pra vocês como vai ser esse quarto teste. Se você fizer todo esse teste aqui e chegar ali e não acertar o gol, você já está desclassificado da terceira onda. mentira. Eliminado? Eliminado? É isso mesmo que eu vi? Eliminado? Eliminado, produção? É, não tem o que fazer, viu, mano? Lembrando, galera, que você quer um teste que daqui a pouco vai ser a seleção para três jogadores que vão disputar 30 mil reais. vai! Isso aí está mais rápido, hein? Tem que ir embora. ganhou outro, hein? Ah, ô, mano, cala a boca, galera, cala a boca, pô! Amigos e irmãos, pode dar a segunda chance ou não? Pode, pode, pode. Tá vendo, né? Isso é uma equipe. Fazer com calma, faz, ó. Não tem erro, não. O Sander já foi. É isso aí. Tá lento. Muita qualidade técnica. É muita. É ele? É ele? Acabou? Não, não, vamos fazer o seguinte, acabou mesmo? Aham. O que foi eliminado tem mais uma chance também, que isso é uma sacanagem. Ele tem, ele tem. É, o que foi eliminado tem mais uma chance, mano. Tá. Boa, boa. Eu senti ódio. Boa. Voltamos agora para a revelação dos nomes. Agora a gente tira aqui os três nomes que vão para o grande desafio valendo 30 mil reais. Vou falar os três nomes do time 1. Lembrando, a nossa dinâmica que foi escolhida pelos nomes foi os três primeiros colocados formaram um time e os outros quarto, quinto e sexto colocado formaram outro time. Desses dois times eles vão poder escolher quem não ficou selecionado, o goleiro de cada time para ajudar. Lembrando, se o cara é jogador de linha mas ele for um frango no gol, seu time foi prejudicado e o teste é teste, certo? Certo. Vamos para os nomes do primeiro time vencedor. Que ru fazer os... os... os favores. Sim. Ronaldo, Eliseu e Matheus. Primeiro time aí, primeiro time. Pode ficar do lado esquerdo aí porque o segundo time vai ser composto por Sanezinho, Andrei e Filipinho. Agora, antes de mais nada, antes da gente continuar, palmas também para o resto da molecada que amassou também. Lembrando que isso daqui é um desafio à parte, o time continua junto, unido, jogando campeonatos. Não sei se foi ao ar ainda, mas eles passaram para as quartas de final, para a semifinal. Para a semifinal. Para a semifinal. Agora que a gente está na semifinal do campeonato, a gente continua firme e forte como um time, mas todo mundo aqui é uma família e a gente torce para qualquer um que ganhar, vai estar todo mundo sendo representado aqui. Show? Com certeza. Está faltando vocês três escolher um goleiro e vocês três escolher um goleiro. Para ficar justo que todo mundo já pegou, acho legal pegar um de cada e bater um parão aí porque eu já vi que tem um preferido ali, tá ligado? Mas é aí que está. O time de cá ficou primeiro, segundo e terceiro colocado. Tem que ter uma vantagem. O Néo vai ser o goleiro então do lado de cá e agora vocês escolhem. Cara, eu escolhi o professor, mano. O currículo do treinador do Elite é simplesmente um dos mais pica, tá? Ele é o Abel Ferreira de Cotia. O treinador está fazendo parte. Ele está liberado. Está liberado. E ele faz parte do time. Se quiserem pegar o prof, ele faz parte do time, exato. E aí, vai ser o prof? É ele mesmo. Ele vem bem calminho, né? O balde é muito bom, mano. Eu não ia dar spoiler, mas agora já dando spoiler, inclusive os jogadores podem ir aquecer e ir para lá, fiquem tranquilos. O spoiler é o seguinte, eles vão jogar. Nesse desafio do 3x3 normalmente pode ter um reserva e se o time que perdeu pode completar um, a gente pode colocar o time que venceu para escolher quem quer o reserva. Vambora para os aquecimentos e finalmente começar o jogo. Vamos aí, rapaziada. Concentração. Quero ter raça. E vamos aí, porque é o jogo da vida. 1, 2, 3, Vite! Posso conversar com meus jogadores antes? Irmão, pode se espancar aqui. Não tem falta. Estou aqui só pelo entretenimento. Pode bater. Falta! Começa o jogo aqui no estádio de São Paulo. Pegada, hein? Marcação alta já, hein? Trabalha a equipe. Lembrando que são dois tempos de sete. A equipe que sai ganhando automaticamente está garantida no jogo. Não tem tempo para enrolação. Vai ter que fazer acontecer, senão vai vir acontecendo. Lembrando que está valendo 30 mil. Não, não. Quem ganhar daqui, né? Quem ganhar daqui vai para o desafio valendo 30 mil, né? Isso, agora sim. Nesse momento a gente está valendo parada aí. Esse jogo, irmão, é 30 mil. Se eu fosse com ele, eu ia colocar ele na cabeça ali que é 100 mil que eu ia jogar. Toma. Toma. Lembrando que um 3x3 numa quadra desse tamanho é realmente para deixar o cara cansar. E olha lá! E olha lá! Que pegado! O problema do 3x3 é só que daqui a cinco minutos a perna vai começar a doer. Eita! 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 Contra-ataque. Agora é contra-ataque. O jogador estava com a bola, irmão. Papo reto. Costurou ali, tá? Quase morou. E o time de preto começa no ataque e pode ser a chance dele! Lembrando que tem que saber aproveitar muito bem o tempo de bola, o espaço da quadra. O time de branco já está trabalhando mais o espaço. O time de preto está esperando mais o bote para o contra-ataque e talvez as estratégias podem dar certo para o time de preto, hein? O time de branco bater no bola vai cansar. E quando ele cansar vai vir o contra-ataque. E quando vier o contra-ataque, meu amigo? É quando... Eeeeeee! Não foi nada! Amarela, seu juiz! Amarela, seu juiz! Não, tá de sacanagem. Essa é brincadeira. Eu vou cair na porrada. Pegou a oportunidade do time de preto trabalhar a bola por tranquilidade. Vamos ver como é que eles vão fazer isso acontecer. Já tentou um ataque mais agressivo. Protegeu a bola. Não tem o que fazer, mano. O jogo começa a ficar um pouco mais quente. O negócio é colocar fogo no parquinho mesmo. Dá para trabalhar? Trabalhou, ele tocou. Bateu! O juiz sabe nem que ele está pitando, só está botando na boca e só o branco. E agora o time de branco começa a tomar pressão, a não ser que vá para o ataque. Vai balançar, vai balançar! O goleirão pode sair para jogar. No meio, fez o pivô. Bateu! Muito bom, tá? Péssimo vendido, já tinha ganhado. Ele fez o pivô direitinho ali, segurou o cara, policionou. Segurou, jogou para o lado e já batendo. E o time de preto vai para o contra-ataque. Bateu! Esse goleiro... Está querendo o jogo, tá? Olha ele. Fez o pivô. Fez o pivô, bateu. Cara, agora eu vou te falar. Repenta ele. Eles vão começar a pensar, viu? O Ronaldo está caindo muito bom. Liso, liso, liso. Só faltou o passe, faltou o passe. Falei muito, mas não fez bom. Faltou o passe, começou as mãos, o time de preto vai ter que ir para cima, cortou. Bateu! Está pelo meio o time de preto, cortou novamente. Bateu na mata. Passou na mata. Foi pena, foi pena. Não pode machucar, e parece que machucou. Então, infelizmente, meu jogador morreu, vou ter que comprar outro, mano. Toma! Agora! Olha lá! Crowd, GG! A gente se vê por aqui. Acabou o lance. Acabou. Um minutinho para descanso, enquanto isso, já vai virando o lado para mim, por favor. É, senhoras e senhores. O jogo está pegado, parece que o time de branco conseguiu sair com o primeiro gol. O time de preto vai ter que vir no ataque dobrado, só que eles estão tentando muita jogada individual, que o time de branco não está tentando, eles já estão trabalhando mais. Vai começar, em segundo tempo, está ok. E... Está valendo. O time de preto agora começou a trabalhar melhor a bola. pode ter que ir para o ataque mais tranquilo. Tentou o corte. Tenta lá, tenta lá. Tem que recuar. Olha o goleiro da tag! Não pode fazer! Gol contra! Gol contra! Não está tudo igual no placar. Começou, está tudo zerado. Agora é controlar o resultado e poder manter até o final. O time de branco já começa um pouco mais tenso. Depois do gol de contra, pode ser que abale um pouco. é gol! Vai! Está nervoso. O time de preto quer muito. Eles querem muito. Passou do lado. Tocou! Matiu! Gol! Mano, o que está acontecendo? Ele já está trolando esse cara, mano. Mas o que é isso? Pode chutar que o goleiro é ruim. Chuta que o goleiro é ruim. O time de preto está prestes a sair daqui com uma barra garantida. Quatro minutos em dia. Ei! Foi errado! Foi errado! Foi errado! Eu estou ficando indignado! Foi errado! Foi errado aí, Léo. Ele defendeu de busco. Que mirada histórica aqui no Santiago Bernamel. O time de branco volta, o time de preto tá na muita garra. Olha isso aí! Tão querendo muito, o cara tá com muita vontade. Tentou um corte, chegou pro lado, não conseguiu. Vai ter que recuar. Vai pro contra. 1v1 Ronaldo, 1v1. Parece que no relógio ele tá faltando 1 minuto, procede. 52 segundos, pra ser mais exato. Atividade, atividade. Gol! 40 segundos, é tudo ou nada. Eles vão doendo. Eita! 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 Meu Deus! Meu Deus! É 3x3, tá tudo igual. Falta 30 segundos. É tudo ou nada. Eita! Caiu sozinho. Não deu falta, o juizão tá alto. Eita! Olha o contra-ataque! Tocou! Vai agora! Vai agora! Tem que tirar! Tem que tirar! Volta muito pouco tempo! É 15 segundos! É o contra-ataque do time de preto! Tocou! Vai pra cima! Bateu! Nada! Nada! Vai! Vai! É o último laço! O seguinte, empatamos aqui e criamos essa regra agora, beleza? Vai ser 4 minutos pra eles desempatarem, porque tá muito emocionante. Sem mais delongas, vambora pra essa baguncinha aí. Lá de bravaxinha. Lá de bravaxinha. Olha! Que porra! Olha essas bolinhas aqui nisso! É nojenta! É 4 minutos pra decidir! É do gol! É 4 minutos pra decidir! É do gol! Toma! Do camisa 10, toma! Escorrega pra um lado, escorrega pro outro, vai pra frente. Vamos atrás! Oh! Oh! Sobrou nele! É nosso! Ai, Giovanni! O problema do time de branco, talvez... Olha lá! Esse aí joga fute vôlei! Esse joga fute vôlei, esse time! Tudo ou nada! O time de branco tá indo pro ataque! Olha! É agora! Jogou! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Ele vai pra cima! Não pode perder ela, senão já era! Se eu tô trabalhando a ponta aí, aí é perigo! Aí é perigo! Perdeu! Aí é perigo porque perdeu! É agora! É agora! É agora! É agora! É agora! É agora! Eu só cortei a bola... Tá! É 30 segundos essa bola aí, ela é prejuízo! Ela é prejuízo! O goleirão já tá vindo pra cima pra trabalhar com ela! Tentou! Tentou! Aí é perigo! Boa! Boa! É momento de tensão massa! O tempo tá rolando! O tempo tá rolando! Tentou nada! Fim de jogo! Então é isso! Família Futebol! Muito envolvente! Eu vi que realmente... Independente do time que ganhou ou perdeu! Todos tem muito talento! Só que agora eu vou levar os meus grandes amigos aqui! Pra falar um pouco primeiro com o time que perdeu! Pra ver o que eles acharam disso! Eu achei justo! Porque aquele desafio que tava tendo aqui no começo! Aquilo ali pra mim não mostra futebol! Não mostra! Porque a gente sabe que hoje em dia em terra de leões! Esses desafiozinhos aqui! Não ia deixar eles preparados! O time que perdeu! Alguém quer falar? Desculpa só! E a última bola ali! Mas a gente tentou até o final! Felizmente hoje não deu! Desculpa nada mano! Vocês jogaram pra caramba! Vocês jogaram pra caramba! Foi 30 segundos esse número de dois gols! Agora dá uma moral aqui pra rapaziada que tá aqui né! Os vencedores! Expectativa pelo menos! Já que não querem falar muito! Mas expectativa! Sim! Ô Felipinho não! Vem cá! Chega aí Felipinho! Só fala aqui pra câmera aqui! O que que te aguarda agora depois do céu mano? Do céu? Não pô! Oxe do céu! Ó Felipinho! Fala aqui pra câmera aqui! Manda um recado pro seu próximo adversário! Aí rapaziada! Quero que vocês se preparem! Que a gente vai firme contra vocês hein! Foi um jogo muito intenso! Mas já prepararam vocês! Igual a gente tava falando ali agora! Os caras que jogam 3x3! Eles estão preparados pra isso com facilidade! Vai ter que ter uma preparação um pouco mais intensa! Porque o 3x3 é muito pegado! E os caras sentiram aí que a perna pesa! A gente sabe que pra aí voltar! Normalmente um atacante que tá acostumado ali só no momento ofensivo! Ele tem que voltar pra ajudar também! Porque no 3x3 é muito pegado! E agora o time da vitória aí! Vai poder escolher um dos caras que perderam! Pra levar pro time né! Como o quarto jogador! Chegou o momento da revelação! Derrufem os tambores! Vai jogar? Vai! Vai! Caralho! Joga bola! Pergunta por que a escolha né! É verdade! Acho que ele mereceu! Ele correu pra caramba! Os desafios também foram dos melhores! Justo! Justiça! Vocês foram justos! Mas vocês vão jogar contra a gente! Vocês não fazem ideia de quem é! Vocês estão ligados né! Nem eles! Eita! Que é isso! Rapaziada! Essa foi a sequência de desafios! Eu espero que vocês tenham gostado! Esse cara aqui ó! Que tá proporcionando esses moleques de ouro aí! Tá ligado! Os moleques jogam muito! Isso aí! Calma aí! Que tem novidade! Porque aqui isso aqui é Laud! Né meu amor! Calma aí! Ó! Pros set que né! Não ganharam! Vão ganhar aqui alguma coisa né! A Laud preparou um presente pra vocês! Fechou? Tá o Léo! Rapaziada! Que não vai pro quarto! Chega aí! Vem cá! Ó! Valeu rapaziada! E é com essa! Esse climinha natalino! Climinha familiar! Que a gente vai se despedindo! Porque isso aí! É apenas o começo dos projetos que a gente tem! Com futebol na Laud! Que projeto hein mano! Agradecer a rapaziada! Espero que vocês tenham gostado também! Fechou? Tamo junto! Deixa o like! É nóis!